Salve Cleitons! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E se você não é um Cleiton, se inscreva já no canal e torne-se um Cleiton. Cleitons são pessoas que estão aqui nesse canal, que apoiam esse canal, que deixam like, que são inscritos e que sempre deixam comentário. Comenta aqui quais são as comidas típicas na tua região e não esqueça de deixar o like no vídeo. E sem mais que, 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 3, 2, 1 e 3! Saudações meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Joselino, sou de Moçambique, o estado de Minas Gerais já conhecido principalmente pelas suas deliciosas comidas. No vídeo de hoje a gente vai experimentar os pratos típicos do estado de Minas Gerais. Comenta aqui se você já foi para Minas Gerais e qual é a tua comida favorita. Esta é a região de Sabará. E a primeira comida que a gente vai degustar será neste restaurante. Algumas construções antigas da região de Sabará. Este é o bairro Ana Lúcia. Esta aqui é uma igrejinha. Aqui algumas casas. E essas luzes são típicas da cidade, da região. E aqui temos esta maquininha de escrever, de digitar, bem mesmo antiga. Talvez seja a primeira ou a segunda máquina inventada para escrever. Esta máquina se chama-se taclógrafo. Na cidade onde eu morava tinha cursos de taclografia também. Se você já viu uma máquina dessa, comenta aqui. Eu já vi uma máquina dessa, já toquei, já digitei também. É muito difícil de trabalhar com essa máquina, muito mesmo. E está aqui a exposição das pessoas. E aqui já as comidas. Deve ser o service service. Bastante saladas aqui. Eu não sei como é que funciona um service service. Aqui o feijão, o famoso feijão tropeiro. Feijão tutu. Você paga pelo... Ei, feijão tutu. Esse aqui é o feijão normal. Aqui arroz branco. Aqui Angola tutu tem uma conotação sexual. Polenta, angu, aqui temos polenta, couve, sem balança. Com direito a uma carne. Batatas fritas, farofa, feijoada, purê de batata, massas fraguete, berinjela com cenoura, repolho. Então são essas comidas que nós encontramos aqui. E já vamos degustar algumas comidas típicas. E o primeiro prato que a gente vai experimentar é a feijoada mineira. Uau. E temos aqui o acompanhante da feijoada que é arroz. Mas colocaram o ananás. É laranja. E temos aqui couve. Vamos experimentar. Eu vou pegar primeiro a feijoada pura, sem misturar com arroz. Será que é bom colocar frutas assim? Hummm. Essa comida deve estar muito boa. Já pegamos as feijão aqui? Ei cara, essa comida é da guarda na boca. Não, deve, deve. Não, está com bom respeito mesmo. Show de bola. Muito bom, muito bom. Está combinando muito, mas muito bem com o meu paladar. Muito bem. Sal no ponto. E o segundo prato que a gente vai degustar é o feijão tropeiro. Feijão tropeiro? E esse feijão? Aqui em Minas Gerais. Que é uma base de muitas comidas. Temos aqui carne de porco, frito, bem crocante. Tem aqui alguns acompanhantes como couve, ovo frito, arroz, feijão, farofa. Não é que é a farinha de... Ah, a famosa farofa. E a farinha da mandioca. A famosa farofa. Então, este prato bonito que vocês estão vendo. Vamos experimentar. A farofa é bem do interior, né? Do nordeste, de alguma coisa assim. Muito bom. Muito crocante. Veja só crocante. Uma delícia, gente. Muito bom. Não, deve estar mesmo muito bom. Estamos em busca de outros pratos típicos. Este é o bairro Santa Tereza. Ali é uma igreja antiga. O bairro Santa Tereza é um dos bairros mais antigos de BH. Se não o mais antigo. E ali temos um colégio militar. Meus amigos, tentamos achar outras comidas típicas mineiras nos restaurantes. Infelizmente, não foi possível. Não foi possível porque, geralmente, os pratos típicos nos restaurantes, nem todos os dias da semana tem. E aí, o que aconteceu é que a nossa amiga, da cidade mineira, para que ela preparasse algum dos pratos típicos. Eu acho que vocês já conhecem ela. Ela apareceu no primeiro vídeo da minha chegada aqui. Ela é uma amiga inscrita no canal. E também é amiga do nosso amigo Cláudio Manjad. Não, o Joselino é muito gente fina. E ela se ofereceu para preparar essas deliciosas aqui. Imagina, você pedir para alguém preparar uma comida. E está aqui alguns pratos típicos. Este aqui é frango com quiabo. Para além do frango com quiabo, ela preparou alguns outros pratos típicos. Este aqui. Eu fiz a canjiquinha. A canjiquinha. A canjiquinha. Este aqui. Como é que eu preparo da canjiquinha também? É muito nutritivo. Ah, é canjinha, né? A canjiquinha é canjinha, né? Que ela quer se referir, né? Ela é feita com a canjica, né? Bem, bem... Ela é bem triturada, bem fininha. A canjiquinha, é uma canjiquinha que a gente chama aqui, né? Canjiquinha, que é milho. E ela é feita com suã. Suã do porco. E esse outro prato aqui, vocês que inventaram? Qual é o nome desse prato? Esse prato aqui, o pessoal faz muito com fricassê de frango. Fricassê de frango, né? Fica que é fricassê? Meu Deus. Esse prato aqui fica acê de frango, ele vai no forno com o frango por cima pra gratinar. Aí, no caso, o que eu fiz? Eu cozinhei a batata, né? Bati a batata no liquidificador com cebola, com tempero, com leite, né? E requeijão, bati tudo. Cozinhei o peito de frango, desfiei e joguei tudo aqui. Nossa. São comidas gostosas aqui. Vejam só que delícias aqui temos. E aqui, para acompanhar essas nossas comidas gostosas, o arroz branco. Branco. Interessante. A gente chegou há pouco tempo do encontro lá no Parque Municipal BH. No Parque Municipal BH. Ah, será que ele teve um encontro com inscritos? E os amigos, eu havia colocado em stories que os amigos não deveriam se preocupar em trazer presentes, que seria meio complicado pra mim, porque estou viajando pra outros estados. Centro-Oeste, Nordeste, Norte. E aí, seria complicado pra mim viajar com os presentes. Mas mesmo assim, pelo carinho, pela simpatia, pelo amor do povo, que tem por mim, não só por mim, pela minha família, pelo meu povo mesmo assim, trouxeram bastante presentes. E eu quero mostrar pra vocês aqui. É um amor gigantesco que o povo tem, não é? É por Moçambique, pela família, pelas comunidades lá. Não sou, sou, pelo horizonte. Não, da hora. Esse aqui provavelmente seja um perfume, mais um boné aqui. Aqui algumas cartas, que depois eu vou ler com muito cuidado. Aqui um colar. E um colar bem tradicional. Temos... Ih, boticário. Provavelmente seja um perfume. Temos aqui uma xícara. Um pão. Caraca, até pão. Foi uma menina muito especial que veio lá, no encontro, não é? Não, o Joselino é muito gente fina, mano. Ele é muito gente boa, mesmo. Temos aqui... É por isso que os fãs dele gostam muito. Também vamos degustar aqui pra dar as nossas primeiras impressões. Primeiras impressões, não. Já experimentei quando cheguei, mas vai fazer parte das comidas típicas. Poderam ter uma camisa. Que tenha alguma diferença aí no sabor. Aqui uma xícara com as duas bandeiras. Ah, é uma de Moçambique e uma do Brasil. Lembrança de Raquel e Estela. Rafael. Aqui alguma frase. Joselino, obrigado por sua visita ao Brasil. Somos gratos por fazer parte da nossa história. Uau. Muito obrigado e estamos sempre juntos. E aqui temos... Camisa de Minas. Algumas camisas. Esta aqui, falando especialmente deste aqui. Não, este desenho que nós vimos aqui. Não, este é muito bonito. É a bandeira. O que significa isso aí? Também. Isso aqui. E quase será. Aqui é o mercado central. Alguém pode dizer, tipo, como pode fazer a bandeira. E essa aqui também é muito interessante. É Minas. Até as pedras são preciosas. Belo Horizonte. MG. Brasil. Uau. E umas outras coisas aqui interessantes. Vamos mostrar para vocês tudo. Muitos livros. Uma Vida com Propósitos. Derrick Warren. Ainda Existe Esperança. Augusto... Que cheguei ali. Augusto... Nicodemos. Ah, o Nicodemos. É um fone de ouvido. Uau. Vejam só. Amamos você. A foto que está na capa do nosso YouTube. É um desenho feito a lápis. Aqui. Uma frase. Olá, Joselino. Aqui quem fala é a Sandra. Eu e a minha mamãe, Cida. Muito obrigado aí. Mais outra cartinha aqui. Depois vou abrir para fazer a leitura. Aqui alguns chaveiros. Não, isso é a parte boa de ser boa pessoa. Tipo, quando você é boa pessoa, o bem você te retribui. A esposa do Manjovito, a minha irmã Florencia. Muito obrigado. Não são somente esses presentes. Uau. Tem outros presentes que não será possível mostrar. Mas, muito, mas muito obrigado. Pessoal, estão aqui os nossos pratos já servidos. Temos aqui o famoso frango com quiabo. Uau. Aqui temos o angu. Temos aqui a canjiquinha. Sopa de frango, não é? Caldo. Caldo de frango. E temos aqui o pão de queijo. E o pão que os nossos amigos inscritos nos ofereceram lá. E agora vamos experimentar e darmos as nossas primeiras impressões. É muita comida. É muita mesmo. Como é que ele vai provar isso tudo? Tem que misturar. Me disseram que tem que misturar. Tem que pegar o frango. Com quiabo. A próxima mostra aqui, irmão. Tem que misturar o frango, o angu e o quiabo. E assim? Não, não vejo. Eita. É uma delícia. Ainda essa parte deve-o ter feito um corte, porque devorou muito. E agora vamos experimentar aqui a canjiquinha. Canjiquinha. Você já provou canjiquinha? Comenta aqui. Muito show. É muito parecido com esse. Só que aqui parece que adiciona. Leite condensado. Bom, vou falar de novo para vocês. Não é exagero. Mas o pão de queijo mineiro é muito diferente. Eu já experimentei. Esse aqui é bem macio. Os outros que eu experimentei. Você dava uma mordida, mastigava assim. Parecia um mastigão elástico. Mas esse aqui é muito bom. Não, ele gostou demais do pão mineiro. Muito queijo, né? Está muito bem recheado. Muito queijo. Eu acho que quando colocam menos queijo, fica meio durinho assim. Mas esse aqui não. Que pão diferente. Parece que colocaram um pouco de açúcar. Então... Ah, é pão doce. Uau, pão doce caseiro. Eu acho que tenho que fugir daqui. Porque se eu ficar mais uma, duas semanas, já vira uma bola e nem eu para Moçambique consigo mais voltar. Meu Deus do céu. Então, nós iremos encerrar mais um vídeo aqui no nosso canal Pátria Minha. Quero agradecer aqui a nossa chefe de cozinha, que fez questão de preparar essas comidas. Como eu vos falei, que não é possível encontrar essas comidas todos os dias nos restaurantes. São pratos que geralmente preparam uma vez por semana. Então, muito obrigado, chefe de cozinha. Este é mais um vídeo. Não deixem de seguir o canal do nosso amigo Claudio Manjati. Moçambicano pelo mundo. E temos encontro marcado para o próximo vídeo. Tchau, meus amigos. Tchau, Joselino. É tipo, ô, Joselino. Ele é muito gente boa mesmo. Tipo, eu gostei muito. Ele transmite uma energia muito boa. Se você ainda não se tornou um Cleiton, torne-se um Cleiton. Se inscreva aqui no canal. Não esquece de deixar o like. Comenta aqui qual é o estado onde você mora. E qual é a tua comida favorita. Já agora, muito obrigado aos membros do canal. Vocês são top. Muito obrigado a vocês que estão a se inscrever. Então, conheci agora o canal. Beijinhos. Deus vos abençoe.